Que golaço! Que coisa linda, Caio! Ele fez o movimento perfeito e não teve medo de arriscar. Belo gol! E aquele favoritismo claro ficou só no papel, Caio. Dentro de campo não apareceu. O time mais forte não conseguiu impor seu jogo, Thiago. A verdade é essa. Não tá rendendo tudo que pode.